Era para comprar só umas verdurinhas para a salada do almoço, mas o Kleberson saiu com uma sacola cheia. Sete pacotinhos por cinco reais. Essa foi a primeira vez que ele veio à feira da Xepa. Ela existe há mais de 30 anos e tem a fama de ser a mais barata de Goiânia. Bom, e aqui na Xepa, além dos produtos baratos, o cliente também agora está encontrando outro tipo de facilidade. Olha só, aqui na barraca do Nelson as verduras são todas picadinhas. Tem chuchu, cenoura, abobrinha. Ele criou isso justamente para quem passa aqui na hora do almoço, já leva tudo prontinho, não gastar tempo, só chegar e colocar na panela. Prontinho. É só preparar, pôr na geladeira, aguenta de sete, dez dias e não estraga. Agora me fala um pouquinho dos preços. Como é que estão os preços para esse começo de ano? O que o consumidor tem que ficar esperto na hora de comprar? Olha, os preços, os preços dependem muito do mercado, né? Então, dia a dia. Semana passada, o tomate estava caro, já deu uma queda boa de preço. O que está mais fora de preço é o pimentão e o tomate e vargem. São produtos mais caros. Se toda banca tem coisa barata, tem que chamar a atenção de algum jeito. Tem qualidade, variedade e menor preço em hoje. Sete pacotes por cinco, 15 pacotes por dez. Essa daqui é a Indianara. Aqui na feira, tudo praticamente tem o mesmo preço. Olha só, sete pacotinhos por cinco, 15 por dez. E é por isso que ela tenta se diferenciar fazendo esse chamado. Funciona, Indianara? Funciona, funciona sim. Hoje já vendeu muito? Já, vendeu um bocado bom já. Qual que é o horário assim que as pessoas mais vêm na feira? Uai, a partir das nove é mais cheia a feira. Fica até duas horas da tarde? Até duas horas da tarde. Tem até uma iguaria típica goiana. Mais barata, claro. Até o piqui é mais barato. Olha só o tantão que o Reinaldo está levando. Realmente compensou, Reinaldo. Realmente compensou. Paguei dez reais nesse montão de piqui aqui. Se fosse em outro lugar? Seria uns trinta reais, se fala a verdade para você. E esse piqui aí vai para o almoço? Vai ser congelado? Vai congelar, porque é muito piqui, né? Dá para comer muito tempo. Não pode faltar um piquizinho? Umas três semanas dá, viu? Compensa, então. Quem está aí em casa e quiser vir aqui para comprar, pode aproveitar. Pode aproveitar que o preço está bom. Está aí a ocasião. Bom, o pessoal fala, Xepa, muita gente pensa que é só o que sobrou da feira do dia anterior. Mas não é não. Olha só nessa banca aqui a quantidade de folhagens, todas fresquinhas. E aí a dona Divina está aqui. Ela pode até comprovar isso. A senhora encontrou realmente uma verdura do jeito que a senhora queria? Encontrei, sim. Eu sempre compro aqui. Vale a pena? Vale. Bastante. Precinho, é? Beleza. Razoável, né? Se fosse para ir em uma feira convencional ou ir no mercado, seria bem mais caro? Seria bem mais caro. Hoje tem couve no almoço? Tem couve no almoço e faz muito bem para a saúde. Que bom. Agora, quem é a dona aqui da banca é a Geana. Ela estava me contando que eles vão duas horas da manhã para a Nerópolis, Geana. Sim, nós vamos para a Nerópolis para os cafolhagens na horta. Ou seja, essa história de que a Xepa só tem verdura às vezes de um dia anterior, não é verdade, né? Não é verdade. Não mesmo. Quanto custa, por exemplo, alface, que é uma coisa que o pessoal compra muito? A alface a gente está passando de três reais o palito. Faz top de linha. Está bonita, gente. Está verdinha, verdinha, verdinha. Então, vale a pena vir aqui, produto de primeira, com um precinho de Xepa. Precinho de Xepa. Só vim que a gente, sem contar o atendimento, que é maravilhoso também. Para quem ainda não conhece a feira, funciona na Rua 27, no setor Centro-Oeste, toda segunda e sábado, até as duas da tarde.